Pessoal, vamos lá então, posso começar a segunda parte, que eu acho que vou ter que correr um pouquinho aqui, né? Qualquer coisa depois eu... Então vamos lá, a ideia agora é a gente falar um pouquinho dos conceitos do que é o Team ML, mas vamos começar um pouquinho antes. Antes de falar do Team ML, o que é o ML, o que é o Machine Learning? Basicamente, o Machine Learning é um subconjunto, da inteligência artificial. A inteligência artificial é um negócio bem amplo, o que é o que não é a inteligência artificial, mas de uma maneira geral, a inteligência artificial é a gente usar uma série de algoritmos para tentar simular um pouco o behavior humano, como é que o ser humano raciocina ou pensa. O Machine Learning é um subconjunto dessa inteligência artificial que nos ajuda a analisar dados e encontrar padrões desses dados. O legal, o boom que a gente teve do Machine Learning nos últimos anos é tremendo, né? Por quê? Vamos dizer assim, hoje a gente tem... Tudo quanto é dispositivo geram dados, né? Tudo que você põe o dedo gera dados. Esse buzilhão de dados que a gente tem hoje, que são capturados por todo tipo de dispositivos, né? Tudo que você toca hoje gera dados. Você pisa na tua balança e gera dados. Você entra na internet e gera dados. E todos esses dados, né? Esse grande volume de dados, né? Somado ao poder de processamento que a gente tem, começou a fazer com que modelos matemáticos, que já se conhecem desde lá dos anos 50, 60, né? Esses modelos matemáticos começassem a poder encontrar padrões nesses dados, né? E aí, se a gente pegar, por exemplo, de 2012 para cá, por exemplo, a gente teve um boom de modelos, por exemplo, de inteligência oficial, já numa outra... Um subconjunto que a gente chama de Deep Learning, né? Que são... Que se utiliza de algoritmos, né? De algoritmos de Machine Learning baseados em redes neurais que conseguem determinar padrões, né? Por exemplo, em imagens, né? Aí eu consigo fazer modelos, né? Que conseguem determinar padrões e com isso eu consigo olhar para um rosto e dizer, ah, de repente ele tem padrões do que é um olho, um nariz, uma boa... Mas não vem detalhes. Hoje não é para isso, mas só para vocês terem... Começar a gente a entender. Então, o nosso curso vai estar focado bastante em modelos de inteligência oficial, né? Que são modelos de Machine Learning, mas mais especificamente modelos de Deep Learning, né? Que é... A base deles são neurônios, são redes neurais. A gente vai ver depois também um pouquinho como é que isso funciona. Tá certo? E que tudo isso, na verdade, é baseado em Big Data. Ou seja, na verdade, é o volume de dados que tem, que hoje a gente encontra, né? Que propicia esses modelos de Deep Learning, esse mundo de dados aí, a gente conseguir fazer alguma coisa e tirar regras disso daí, vamos dizer assim. Tá legal? Bacana. Então, quer dizer, hoje eu tenho aplicações de Machine Learning, agora não estou falando de NML, estou falando no geral, em um monte de áreas, né? Principalmente em áreas de imagem, em áreas de som e de, por exemplo, redes sociais, né? Quando você dá um like ou um dislike no Twitter da vida ou no Facebook, o que você está fazendo é gerando dado. O Twitter está sabendo. Opa, o Marcelo deu um like no Twitter lá que falava X, ele gosta. Você está falando de livro? Pô, esse cara gosta de livro, ele gosta de ler. Puxa, então ele vai começar, mostrou um livro de ficção científica, eu dei um like. Deu um outro que eu não sei o quê, eu não gostei. Ah, ele gosta de livro de ficção científica. Puxa, eu vou lá e tal. E aí vai, quer dizer, no fim, a partir do teu comportamento nas redes sociais, eu consigo, então, para esses dados, entro em algoritmos, os famosos algoritmos, que no fundo são modelos matemáticos, e ajudar a tomar decisões, né? Então, por exemplo, um exemplo, classificação de imagem. Eu olho por isso aqui, por exemplo, é um projeto, inclusive, se vocês entrarem no meu Twitter lá, eu fiz com o Raspberry Pi, por exemplo. Isso aqui é, eu estou usando modelos, né, de convolucionais, onde você entra com um gato, ele me diz se é um gato, qual a porcentagem desse, probabilidade de ser um gato egípcio, ser um gato caseiro, esse é um cachorro aqui. Ah, 83% de probabilidade de ser um labrador, 13% de ser um golden retriever. Essa aqui, por exemplo, era a minha cachorra, que era brasileira, que morreu aqui no Chile, a Pietra. Ela era um pastor alemão, um pastor alemão de verdade, mas o modelo aqui olhou a foto dela aqui, essa foto está aqui, e olha, 60% de... Primeiro, é um cachorro, 60% de ser um pastor alemão, né, então legal, você vê aqui. Isso é classificação da imagem. Em geral, eu tenho uma imagem, né, uma imagem com background diferentes, mas é uma imagem predominante. Uma outra área que a gente usa muito imagem é o que a gente chama de detecção de objetos, né. Em geral, eu tenho menos classes, né, em geral, por exemplo, quando eu faço classificação de imagem, eu utilizo a entrada, esses modelos são modelos treinados com imaginet, por exemplo, que são centenas de milhares de imagens para fazer o treinamento, com mil labels. Então, eu tenho mil classes diferentes. Por exemplo, quando eu faço detecção de objetos, um dos datasets mais comuns que são utilizados para treinamento são o coco, por exemplo, que é mantido pela Microsoft. pela Microsoft, eu já tenho ali, na verdade, eu consigo detectar múltiplos objetos dentro de uma mesma imagem, né, com cem labels diferentes, classificá-los em cem diferentes. Então, eu consigo colocar, por exemplo, essa imagem aqui, isso aqui, por exemplo, foi o que eu fiz, eu fiz esse exemplo aqui real, aí ele conseguiu ver, ah, isso aqui é um notebook, isso aqui é um teclado, isso aqui é um livro, isso aqui é uma xícara, isso aqui é um telefone, aqui é um carro, aqui eu tenho três navios, né, isso aqui, por exemplo, é um screenshot do caso da minha mesa aqui, né, então, está aqui o meu teclado, né, está o meu celular aqui, né, está a minha caneca, a minha caneca de água, ele fica todas as mesmas coisas aqui, né, a minha caneca dos Beatles aqui, e, então, quer dizer, em tempo real, eu estava jogando, eu jogava a câmera do meu USB Barry P aqui, ele capturava, na verdade, o fundo pega frame a frame, e no frame eu jogava e classificava, então, cada um desses objetos com live vídeo. Em geral, como eu tenho pouco, não tenho grande poder de processamento, eu faço com poucos frames por segundo, ele fica, chegava a 30 frames por segundo, mas um pouquinho de delay e tal, né. Então, isso não é, estou falando de novo, reforçando, não é de cinema, estou falando mais no geral. Por exemplo, segmentação, é uma área extremamente utilizada hoje na área de imagens, que é eu conseguir pegar uma imagem em tempo real usada para, no caso de carros autônomos, eu faço segmentação, aqui, por exemplo, eu segmento a imagem, tudo que está azul é carro, tudo que está vermelho são pessoas, tudo amarelo são sinal de trânsito, rosas são passeios de gente, e com isso, a câmera vai andando, pega isso daí, modelos de inteligência, modelos de machine learning, segmentando toda essa imagem, de tal maneira que o algoritmo vai tomando decisões, puxa, tem um carro ali, se uma pessoa passar, ele vai ter que parar na pessoa, se ele tiver que desviar, ele vai preferir bater no carro que é azul do que na pessoa que é vermelha, e assim por diante. Isso é pose estimation, por exemplo, eu consigo pegar uma imagem e determinar a pose das pessoas, por exemplo, essa aqui, eu fiz aqui, essa aqui é a filha, filha não, é a filha de um amigo, de um amigo aqui, que era um engenheiro da Nokia, formado no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, perto de Itajubá, ele formou 10 anos depois que eu, e a gente é colega aqui no Chile, e essa menina morava com ele, ela pegou, a gente estava conversando, ela tinha mandado essa foto no Instagram, achei super bonito, falei para lá, vou fazer um, aí eu publiquei um artigo sobre pose estimation, foto deck, mas é muito legal, porque você pode usar pose estimation, quer dizer, para você estimar como está a posição da pessoa, isso ser utilizado para controlar alguma coisa, é muito utilizado na área médica, na área esportiva, tem uma série de coisas que você pode usar pose estimation, tradução, de maneira geral, NLP, Natural Language Processing, quer dizer, eu tomar palavras, fazer traduções, identificar, fazer speech recognition, fazer, sintetizar palavras, voz a partir de palavras, ou vice-versa, etc, etc, são áreas que estão dentro do NLP, Natural Language Processing, que é uma área, uma das áreas que mais se desenvolve hoje em dia, a parte de imagem foi uma coisa que deu um boom dentro do machine learning, e hoje em dia eu diria que o NLP está indo assim num caminho estrondoso, muitas aplicações, e aí sistema de recomendação, tem um sistema que é muito utilizado por Netflix, etc, se a pessoa A gosta de livro, e, sei lá, vídeo, e a pessoa B também gosta disso aqui, então talvez ela vai gostar de um outro tipo específico de coisa, e aí vai. O importante, só para fazer essa rápida introdução para vocês, só para deixar claro uma coisa, a inteligência artificial geral não existe, ou seja, é uma coisa teórica, nesse século é muito provável que não apareça, o que a gente tem na verdade são aplicações dedicadas de machine learning, aí classificação de imagem, tudo isso daí são exemplos de aplicação de machine learning que fazem parte da inteligência artificial. No nosso curso, nós vamos, no caso do TINML, a gente vai focar muito na classificação de imagem, reconhecimento de voz e áudio, reconhecimento de gesto e detecção de anomalias. Dentro do universo de aplicações de machine learning, esses são os focos que estão sendo muito utilizados hoje na indústria com o TINML, que é para aplicar em pequenos dispositivos. Tá bom? E aí, legal, então, quer dizer, bacana, mas todas essas aplicações que fazem parte da inteligência oficial, na verdade, em geral, esses caras, quando a gente fala ah, eu usei lá, eu fiz aquele modelo de detecção de pose, ou eu fiz o modelo que detetou se era meu cachorro ou não, mas eu não treinei aquele modelo, aquele modelo foi treinado, disponibilizado pela Google, que foi treinado por Imaginete, com centenas de milhares de imagens, e equipamentos, servidores pesadíssimos, usando GPUs, que são processadores dedicados para processamento numérico, na verdade, foram desenvolvidos para gráfico, Graphical Processing Unity, mas quando eles viram que grava, quando eu falo uma imagem, por exemplo, ah, uma imagem de 240 por 480, na verdade, são 240 pontos por 480, não é uma matriz, eu tenho matriz, eu tenho número, então, no fundo, no fundo, quando eu falo de processar imagem, eu estou processando matrizes, né, e aí, então, legal, então, GPU, eu vou utilizar para trabalhar, se funciona bem com imagem, eu vou usar ela para processar volume de dados, aí, né, processar dados de machine learning, né, e, em geral, quando a gente fala de grandes centros, grandes, né, sistemas de data centers, o que vem na cabeça são essas casas enormes aqui, né, que de vez em quando vocês passam em algum lugar, vocês vão aqui em Santiago, tem várias, da Microsoft, da Google, e empresas que são data centers, né, e, em geral, às vezes, você vê com sistemas de, putz, alguns saem até linha de alta tensão dali já, né, porque eu preciso de refrigerar isso daí, então, quer dizer, são volumes grandes, etc, né, então, quer dizer, a base desses negócios é a pessoa de muita potência, grandes servidores, como eu comentei, a base desses troços aí são os TPUs, que são, né, são máquinas desenvolvidas especificamente pela Google, né, para trabalhar com machine learning, que são o TensorFlow Processing Units, e, por exemplo, hoje, o que eu tenho os GPUs mais desenvolvidos do mercado são os da Tesla, né, os Tesla da NVIDIA, né, que são os Graphical Processing Units, que são largamente utilizados aí para fazer grandes processamentos aí, muito rápido, com volume muito grande de dados, a gente está falando de teras e teras e teras de dados aí, acima de teras, né, para fazer esses processamentos. mas, né, o problema é que não necessariamente tudo isso, tudo que é grande sempre é melhor, né, porque o problema é o seguinte, legal, eu estou falando que machine learning a gente vê lá nos grandes processadores, mas, caramba, peraí, eu sei que se eu pego o meu telefone aqui, ó, eu acabei de olhar para o meu telefone aqui, ele abriu, ele me reconheceu, o telefone, tem mais, ele não só me reconheceu, viu que uma pessoa estava olhando para ele, como o telefone também viu, esse é o Marcelo e abriu, não adianta eu botar aqui para o Shinohara que não vai abrir, né, por quê? Porque ele teve, ele foi, ele tem um modelo aqui dentro que depois eu fiz um treinamento para mim, para o meu rosto e ele é um Edge ML, está totalmente offline, quando ele olhou o meu rosto e me identificou, ele não foi para a nuvem, ele não foi lá para a Apple para ver se é o Marcelo, aqui dentro ele já tomou essa decisão, né, então, opa, então já diminui de tamanho, já para caramba, então já estou fazendo Machine Learning, estou fazendo reconhecimento de imagem em alguma coisa que já não é daquele tamanho, puxa, legal, quando eu falo Ei Siri e ele acorda, né, é porque ele, ele também fez um Spot, né, um Word Spot aqui dentro e totalmente offline, depois que é aquele que eu comentei lá atrás, quando ele reconheceu, ele viu que a palavra, ele reconheceu a palavra Siri, aí foi lá e, vai conectar com a Apple para fazer modelos mais sofisticados, tá, mas legal, eu não tenho, então, um Data Center aqui dentro, né, o que eu tenho, então, é um outro conceito, né, ah, legal, então vamos começar a dar uma olhada nas diferenças, acho que vale a pena, quando a gente está falando num Data Center, nós estamos falando de alta potência, né, quando eu estou falando num celular, eu estou falando de baixa potência, quando eu falo, quando eu estou trabalhando com grandes sistemas, eu tenho uma alta, high bandwidth, eu tenho dados que estão chegando nele de toda parte, eles estão trabalhando, devolve isso daí, imagina, grande centro da Google, lá que está capturando de algum sistema de IoT, e está capturando dados de toda parte, levando para cima e processando isso, quer dizer, né, com o telefone, estou trabalhando aqui internamente, quanto muito ele se comunica no local, baixa a banda, latência nem falar, né, o que eu quero é o seguinte, eu quero olhar para o meu telefone aqui, eu quero que ele abra, ou seja, a latência é zero, tem que ser muito rapidinho, se eu tiver que pegar a minha imagem aqui, levar para a Google, esperar transmitir para lá para a Google, entrar no Wi-Fi da minha casa, ir para lá, entrar no servidor, devolver, vai demorar alguns segundos, cara, se eu pegar um telefone desse e ele me demorar 5 segundos, 10 segundos para abrir, eu vou jogar ele pela parede, vou dar uma martelada nele, não quero, não serve, né, então é importante ter baixa latência, né, legal. Então, o que a gente vê aqui? Se eu estou falando no telefone, quando eu estou usando o telefone como um exemplo, né, de fazer machine learning na borda, é um exemplo de Edge Machine Learning, né, primeira característica, ele tem que estar sempre ligado, né, agora, como ele está sempre ligado, eu também tenho que tomar cuidado, eu tenho um problema, ele começa a consumir bateria, então eu tenho que desenvolver, eu tenho que começar a prestar atenção na potência, o quanto eu vou gastar nisso daí, então é, começa a vir uma coisa meio, começa a vir aí outras coisas na cabeça da gente, então tem, eu tenho que desenvolver o machine learning, eu jogo para a borda e eu tenho que ser com pouca energia, né, do telefone, um outro exemplo que a gente tem o Google Assistant ou a Siri e não é só isso, quer dizer, hoje em dia a gente tem um monte de Edge, a gente chama de Edge Point Devices, né, quer dizer, eu posso ter, o meu telefone, o meu relógio é um Edge Point Device, hoje eu tenho, eu tenho, bom, não no Brasil, pelo que eu saiba, mas nos Estados Unidos, até escova de dente que se programa, vamos dizer assim, ela prende com os dentes da pessoa e molda o jeito que ela tem que fazer e etc, tá bom? Enfim, tudo isso que a gente falou, esses End Points, eles geram dados e depois eu pego esses dados e eles executam o modelo, e se a gente for lembrar lá da definição do que a gente viu do que era o machine learning, parte da dígica oficial, vocês vão lembrar que faltou uma palavrinha no final que eu não falei tanto, que era o Big Data, né, Big Data também é um buzzword que as pessoas misturam tudo, misturam Big, Big Data na verdade tem a ver com grande volume de dados, os grandes, grande volume de dados hoje está ligado a você gerar modelos a partir desses grandes volumes de dados, tá? E um ponto importante, gente, quando eu falo de muito dado, hoje eu tenho quintilhões, seja lá o que for isso, nem sei direito quanto é um quintilhão, acho que bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, né, quer dizer, a cada dia, dispositivos IoT são quintilhões de dados, obviamente, não é que esses dados são transmitidos, muitos dados eu estou gerando e estou construindo às vezes no mesmo local, eu não estou usando, etc. Eu estou cheio de dispositivos, de processadores que geram dados, em muitos casos esses dados se perdem, eles são usados para fazer alguma, definir alguma coisa no local, vamos dizer assim, mas que eu poderia estar executando de maneira mais inteligente, e outros, muitos, são levados para as nuvens, mas para tomar determinadas decisões, e a maioria, menos de 1%, são realmente analisados e usados, segundo a Harvard Business Review, né, e a Cisco, quer dizer, vocês imaginem, cinco quintilhão de dados gerados diariamente no mundo, e menos de 1% disso é realmente utilizado para se gerar, gerar conhecimento, gerar, tomar uma atitude, tomar alguma coisa, tá, então é importante o seguinte, é, o Machine Learning, hoje, ele está num monte de aplicações, né, a gente está vendo, a gente está vendo hoje o Machine Learning se voltando desde a nuvem para os dispositivos pequenos, para os Endpoint Devices, quer dizer, os Endpoint Devices, como o meu relógio, o meu telefone, ou os mesmos, é um circuito, um microcontrolador que está conectado a sensores, eles geram, são os Endpoint, eles geram esses dados e levam para a nuvem, a gente está vendo o que é a volta, né, disso para os dispositivos, para me rodar esses modelos dentro dele, e tudo que a gente tem hoje em volta da gente, tem microcontroladores, tem sensores, né, então, legal, então, disso tudo que eu falei até agora aqui, como é que a gente, o que eu preciso, quais são os dois grandes elementos que me fazem, que me propiciam eu ter o TINML, né, é o Machine Learning, né, que são os modelos, né, e os Embedded Devices, então, quando eu falo TINML, parece bobo, mas a gente vai bater muito nisso, quer dizer, se eu estou falando TINML, eu estou falando do Machine Learning, que é geral, que muitos de vocês já fizeram, TensorFlow, blá, 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 GoCollab, separar índices de não sei o que com não sei o que, cão de gato, tudo isso é Machine Learning, né, agora, quando eu pego toda essa tralha e jogo para dentro de um microcontrolador, quer dizer, ou seja, o Embedded Device, sistemas embarcados, quer dizer, um dispositivo que está embarcado, embutido em uma outra coisa, isso é o TINML, tá, então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem clássico, né, aqui o Google, um Google Assistant, ou Alexa, quer dizer, um dispositivo que funciona com, vai detectar uma palavra, o que a gente está aqui fazendo, né, como é que a coisa funciona, né, eu venho aqui e falo, ei Google, ou Alexa, e ele vai me responder para mim, ah, como eu posso te ajudar, certo, legal, vamos dividir, vamos quebrar, quebrar isso, certo, eu vim aqui, eu, eu, eu falei, ok, Google, e ele me diz o que eu posso te ajudar, na verdade, eu tenho algumas etapas aqui, né, então, tenho três etapas, primeira etapa, né, é a parte da entrada, né, qual que é a primeira parte da entrada? Sensores, então, quando eu falo de TINML, né, eu estou falando de sensores, certo ou não? No caso específico, aqui dentro eu tenho um sensor, que é o microfone, ele está sentindo o meu som, em seguida, né, eu preciso processar esse sinal, então, o sinal da entrada e do sensor vai ser processado, traduzido, convertido, executado, vai fazer alguma coisa ali, mas é a parte do processamento, e a partir do momento que eu processei esse troço, eu vou ter a terceira parte, que é uma saída, eu vou fazer alguma coisa, né, eu vou falar a resposta, assim que eu posso te ajudar, é uma resposta, eu vou acender as luzes aqui em torno, tá certo? Então é isso, quer dizer, eu tenho três etapas, sensoriamento, processamento e saída, legal, vamos entrar um pouquinho em detalhe nisso, a primeira parte, que é a entrada, basicamente está conectada com sensores, nesse caso específico, né, é sensores acústicos, mas gente, eu tenho milhões de tipos de sensores diferentes, tá certo? Eu tenho sensores de movimento, que são, como eu comentei, os giroscópios, os radares, magnetrômetros, etc, eu tenho sensores de força, né, sensores de rotação, encoder device, eu tenho sensores de temperatura, umidade, pressão, quer dizer, ou seja, tudo que na natureza, todos os sensores que a gente utiliza no nosso mundo de eletrônica e tudo mais, que está ali no mundo físico, capturando o sinal, são endpoints, e esses caras são uma entrada para o nosso sistema de TINML, tá? Então, acústico é o mais comum, né, agora, por exemplo, nós estamos vendo aqui sensores biométricos, por exemplo, cara, a gente está usando demais isso, hoje eu já tenho sensores biométricos em dispositivos, por exemplo, monitoramento de glicose, em projetos que estão sendo feitos lá em San Diego, na Universidade de Califórnia, eu tenho sistemas de PPG para fazer sensoreamento de fingertip aqui, né, cara, esse G-Sensor, que é o projeto que eu comentei com vocês, que nós estamos fazendo na Unifei, com os alunos, tudo isso é entrada, quer dizer, uma vez que eu capturei esses dados, né, são sinais, transformou alguma coisa no mundo físico em um sinal elétrico, eu peguei esse sinal elétrico, transformei isso em dado, esses dados vão ser processados, né, então eles vão ser usados para treinar o modelo, e depois para ser uma inferência no modelo, que é usar esses dados, vou usar o modelo num dado novo, e para me gerar uma regra, vamos de uma maneira geral, tá bom? Bom, então esse é um outro tipo de sensor, posso ter sensor de imagem, que é um comum, por exemplo, a câmera do nosso kit aqui, essa câmera aqui, é uma câmera, uma OV7670, é uma camerinha, que trabalha com VGA, e ela consegue pegar uma imagem em VGA. Então, sensores, um monte de tipos de sensores, né, basicamente no nosso curso, nós vamos usar câmera, vamos usar microfone, vamos usar acelerômetros, por exemplo, são três sensores que nós vamos usar nos nossos laboratórios, está envolvido com a entrada. Segunda parte, processamento, né, legal, quem é o responsável pelo processamento, né, no caso, por exemplo, quando a gente pensa grande, ou como a gente falou em processamento, puxa, se eu estou processando um grande sistema lá no data center, por exemplo, eu tenho lá uma GPU lá da NVIDIA, legal, esse cara tem um processadorzão lá dentro, né, lá dentro, esse processador dele, por exemplo, são processadores, por exemplo, de 560 milímetros quadrados ali, é um negócio desse tamanho aqui, de uma polegada para uma polegada, uma coisa parruda, mas a gente comentou do celular também, a gente comentou do celular, quando eu pego o celular, o que eu tenho aqui dentro já é, por exemplo, esse meu celular aqui é um A12, é um Apple, a CPU dele é um microcontrolador interno, é um A12, o A12 já é um cara considerado pequeno, ele já tem 83 milímetros quadrados ali, quer dizer, ela já é uma coisinha bem menor, você vê que ele é menos, vai dar uns 5 vezes menor do que o, 5, 6 vezes menor do que o de uma GPU, né, legal, mas eu comentei para vocês também do meu relógio, né, o meu relógio, por exemplo, ele também faz machine learning aqui dentro, certo, ele também tem um processador aqui dentro, né, e dentro dele, ele tem lá, tá vendo, dentro desse troço, olha lá, tem o processador, processador, processadorzinho dele, tá, que é um app específico, que a Apple desenvolveu, que é o Apple 0778, que já é, né, um 20% do processador que tá aqui dentro, e ele consegue fazer um monte de coisa, né, e gente, e eu tenho, por exemplo, um Kinect KL03, que hoje é um dos menores processadores do mundo, né, que é um microprocessador da ARM, que também eu consigo fazer de edificio nele, olha o tamanho dele, um 2 milímetros por 1.6 milímetros, ele cabe numa bola, sabe aquela bolinha de golfe, ele cabe dentro de um negocinho daquilo, quer dizer, um processador desse aí, tem capacidade de processamento, pra mim fazer machine learning, tá, agora você imagina, hoje a gente tem bilhões, bilhões de microcontroladores, trabalhando no mundo, se espera, pra esse ano aqui, algo como 30, 40, né, milhões de novos processadores, que estão indo no mercado, ou seja, eu tenho milhões e milhões, de novos processadores, sendo colocados no mercado, sendo instalados, gerando dados, quer dizer, ou seja, eu tenho uma coisa, não só demanda, né, de estar cada vez aumentando mais, mas esses caras estão gerando dados, tá, preço vai caindo, né, então o que a gente está vendo hoje, né, é, processamento é uma coisa, que é aquela, estamos de novo, estamos naquela segunda parte lá do nosso, da nossa entrada, a gente falou de sensores, do processamento, né, então hoje eu tenho sensores cada vez mais poderosos, cada vez menores e cada vez mais baratos, né, e mais do que isso também, processadores, que aí lembra, quando eu estou falando do TNML, é muito importante a questão da potência, e processadores que vão gastando cada vez menos energia, só pra ter uma comparação pra vocês, quando eu estou falando lá da, uma NVIDIA, que gasta 300 watts, por exemplo, ou alguns watts, quando eu estou num Apple A12, ou num Raspberry Pi, por exemplo, o Raspberry Pi também é equivalente a um A12, é um Cortex M12 lá da, não, MA, né, MA, da, 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 eu já gasto alguns watts, mas o que eu estou procurando, né, e aqui esse cara que é o menor do mundo é micro watts, esse cara aqui vai estar na hora de mili watts, né, centenas de micro watts e tal, mas que beleza, eu consigo trabalhar, o importante é que eu vou conseguir trabalhar com baterias tipo um botão, então eu vou pegar pequenos dispositivos, com uma bateria desse tipo que vai durar muito tempo, né, ou uma bateria solar, ou baterias desse tipo de lítio, mas que eu consiga fazer com que dure muito, né, então quando eu falo do processamento, eu estou falando então de dispositivos pequenos, baratos, que estão cada vez mais poderosos de ser usados, e que gastam pouca energia, tá, legal, três etapas, sensores, processamento, e saída, output, pessoal, output, quer dizer, eu tenho, eu posso ter aí, quer dizer, vários atuadores do mercado que vão ser as saídas, né, comum, por exemplo, esse cara aqui, né, qual que é a minha saída do meu dispositivo, eu vou, eu estou falando de alto-falante, que eu vou precisar para falar, né, o que que eu posso te ajudar, LEDs aqui, que vai girar o LED aqui para fazer uma, né, alguma coisa, eu posso ter outros tipos de, dependendo do meu comando, eu posso ligar um relé, um relé fazer, um relé fazer alguma coisa, eu posso ligar um servo para posicionamento, um motor DC, uma bomba, eu posso ter display, por exemplo, por exemplo, esse é o caso que nós estamos usando no nosso, no nosso projeto da Unifei, dos alunos, eles estão fazendo o sinal, o sensor de entrada, o sensor de ECG, né, que captura os sinais cardíacos do coração, o processamento, eles estão usando um Arduino, agora estão mudando para o S32, a saída, eles vão usar um display, né, para mostrar, e vão através de Wi-Fi, vão mandar essa informação também, do sinal capturado, para ser armazenado, tá bom? O próprio telefone mesmo, é um exemplo de, que eu tenho vários sensores de entrada, e vários sensores de saída, o próprio display dele, não deixa de ser uma saída, quando eu estou fazendo alguma coisa, tá certo? Então, o que propicia o TINML, o que faz o TINML acontecer, é os microcontroladores, né, de pequeno, tem a ver com o seu pequeno tamanho, é uma coisa importante, tem a ver com o seu baixo consumo de potência, e tem a ver com o seu baixo custo, tá bom? E, obviamente, está ligado com a alta demanda, que a gente vê por aí, né? Então, gente, em suma, o que faz o TINML, o que faz o TINML, são os sistemas embarcados, os embedded devices, como os arduinos, como um pico da vida, um S32, etc., né? O machine learning em si, que são as ferramentas, os algoritmos, que é a parte do software, essas duas coisas juntos, então, elas me geram o TINML, tá bom? Como eu comentei com vocês, eu vou deixar algumas leituras, basicamente, até as leituras, na verdade, dessa aula, já tinha dado no pré-curso, mas eu vou colocar de novo agora, como eu tinha comentado, no link que nós passamos para vocês aí, do GitHub, eu vou deixar mais algumas leituras para vocês, vou mandar, até o final do dia de hoje, se der, ou se eu não comecinho de amanhã, um pequeno quiz, com algumas perguntas, só de alguns conceitos que a gente comentou hoje, dessas coisas do que é o TINML, lembra de potência, latência, etc., 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 tá bom? Procurem dar uma estudada, aproveita essa primeira aula, que é mais tranquila, com pouca matéria, eu peço, por favor, para vocês responderem o pré-teste que está no e-mail, todo mundo que não respondeu ainda, porque eu preciso saber qual é o conhecimento de vocês, para saber o quão fundo eu vou ou não preciso ir, apesar que eu já vi que tem gente que conhece bem pouco, ou nunca viram TensorFlow na vida, alguns têm alguma noção de machine, não tem problema, conhecer TensorFlow, machine learning, não é pré-requisito, quer dizer, a ideia é que eu passe isso para vocês, mas o pré-requisito é o Python, não precisa ser especialista em Python, eu digo para vocês que os alunos que fizeram o curso passado, teve gente que nunca viu Python na vida, ou só tinha uma pequena noção, o pessoal que tinha aprendido C, obviamente conhecia a programação, porque sabia C, C é a matéria de entrada na universidade, mas rapidamente pegaram o Python, eu estava até comentando com o Zé Alberto na reunião de ontem, com os alunos do trabalho de graduação, eu vi um aluno lá discutindo, mostrando, estava lá no notebook, pô, estou aqui a mulher, estou aqui, pegando os dados e trabalhando, falei, pô, você não sabia Python, ele falou, não, só sabia fazer a X igual a 1, 1 mais 2, né, e é legal, então eu acho que com um pouquinho de dedicação, dando uma revisadinha do que a gente viu toda semana, gente, tranquilo, a gente vai fazer um grupo muito legal aqui, e de novo, nós somos pioneiros nisso, sabe, eu acho que vai ser muito legal, nós estamos no começo de uma tecnologia nova, apesar que nada aqui é novo, quer dizer, os micro-autoruladores estão aí, o inteligência artificial está aí, o machine learning está aí, o TensorFlow está aí, o Python estava aí, o C está aí, o Arduino está aí, tudo isso está aí no mercado há muito tempo, há vários anos, mas essa junção toda, no TINML, e principalmente o que o Shinohara gostou muito, quando nós discutimos, quando o IFESP foi convidado a participar do Network, o João falou, pô, isso é muito legal, porque dá uma noção para o aluno de ponta a ponta, desde a captura de dados, ao pré-processamento, ao desenvolvimento do modelo, ao deployment, aos testes, o deployment disso, ver funcionar, e eu consigo fazer um teste real, quer dizer, eu consigo fazer um projeto de ponta a ponta, envolvendo hardware e software, então, eu acho que consolida, consegue ajudar a consolidar bem os conceitos, e aprendendo com ferramentas modernas que simplificam a vida, que foi o que o professor Carlão, que é professor de digital, falou, pô, caramba, a gente se ferra para dar esses conceitos, às vezes o pessoal está usando um monte de projeto, e às vezes você usando ferramentas como Edge Impulse, o cara consegue pegar o conceito, e aí ele vai lá para, ele se apoia, mas claro, nós estamos falando aqui com foco em eletrônica, você, na verdade, uma pessoa que faz um curso de machine learning em geral, um curso de computação, não tem que ver eletrônica, mas eu acho que a gente tem uma vantagem, a nossa vantagem aqui dessa mescla com eletrônica, vai ajudar a gente a ver o machine learning no mundo real, nós vamos ver ledinho piscar, nós vamos ver coisa acender a partir da inteligência artificial no mundo real, isso, eu acho isso muito, eu vibro com isso, eu acho que vocês vão vibrar também com isso aí, tá bom? Gente, acho que eu consegui terminar alguns minutos antes do final da aula, né? Eu acho que é só Obrigado.